Quando você está jogando futsal, a primeira técnica usada para receber a bola é a recepção. Após receber, é necessário obter o domínio da bola. É neste momento de controle da bola que inicia a condução. A condução é o ato de mover com a bola sobre seu domínio. Pode ser executado em uma linha reta ou mudando de direção. Existem várias técnicas para conduzir a bola, que são efetuadas essencialmente com os pés. A condução de bola pode ser efetuada com a parte interna do pé, com a parte externa do pé, com a sola do pé ou com o peito do pé. A condução de bola é uma técnica importantíssima da construção de até 90% do processo ofensivo e, por isso, deve ser bastante evoluída através dos treinos. A condução de bola não é apenas correr com a bola controlada sem uma direção definida. Um bom treinador reconhece que deve aproveitar a condução de bola aliada à inteligência dos jogadores para aumentar a potência dinâmica de toda a equipe. E as dicas que vamos deixar aqui para você ter uma ótima condução de bola durante uma partida de futsal é manter a bola o mais próximo aos pés possível no momento da condução. É muito importante você ter total controle da bola durante o processo de condução. Segunda dica é tentar estar sempre de cabeça erguida para visualizar melhor toda a situação de jogo. Faça o uso dos dois pés para conduzir a bola. É sempre importante, nas conduções de curto espaço, usar o corpo para proteger a bola. E aí, curtiu nosso vídeo? Se curtiu, já deixa aí o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. E aí